Alma gêmea, eu sou a alma gêmea, eu sou o amor, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou, eu sou, eu sou eu, eu sou única, eu sou única. As respostas estão dentro de mim, o amor vem até mim, a paz sou eu, a alegria também sou eu. As conquistas estão em mim, obstáculos vêm para nos fortalecer. Suba, suba, suba o mais alto que puder. Veja, veja, veja além do que os seus olhos podem enxergar. Veja, veja, veja por trás da montanha, veja do outro lado, veja em seus olhos da imaginação. Eu sou a alma gêmea, eu sou o amor, eu me conquisto a cada dia, eu me amo, eu me perdoo, Eu estou comigo todo o tempo, todo o tempo, eu estou comigo, eu faço parte de mim, eu me completo, eu me conduzo, eu escolho e ando pelo caminho. Em alguns lugares eu fui lançada, em alguns lugares eu tive que estar, mas de lá eu pude sair, ou pude ficar. Continue, continue. Abra os seus olhos, abra os seus olhos, veja o que tem de bom, o que tem de melhor, perto de você. Veja o que tem de bom, o que tem de melhor, dentro de você. Alguém te fez mal? Não. Cancela essa informação, libera essa pessoa, perdoa. Seja perdoada, seja liberada, seja luz, seja sol que equilibra, seja a diferença que o seu ambiente precisa, seja a vibração mais doce, mais pura, seja ousada, seja diferente, seja você mesma, seja a alma gêmea. Ame você, conecte a sua alma, seu espírito, seu corpo. Conecte seus pensamentos, una os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, razão e emoção. Você é alma gêmea? Eu sou alma gêmea. Eu me amo. Repita quantas vezes for necessário. Eu me amo. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou, eu sou. Eu sou eu mesma. Eu sou. Eu sou eu. Eu sou eu mesma. Eu sou eu mesma. Eu sou eu mesma. Eu sou eu mesma. Repita quantas vezes for necessário. palavras boas, palavras amorosas, palavras que te incentivam a viver melhor. Busque dentro de você as respostas do amor, da paz, do equilíbrio. Saia daí se for preciso ou continue, mas não seja você, a antiga, aquela triste, aquela desesperada, aquela sem pertencimento ou sem rumo. Seja você, seja a luz, seja a alma gêmea, seja o amor. Seja o amor. Seja o amor. Busque e encontre o amor. 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 Obrigado.